Te amagou que contente é mais Gusto, fogo, tu te voa bruxar Eu vou pensar que niente esta vida Meu criatura me parece diventar Nascesa que diventa, saiuda É numarado, não te voa fugar Mamada se senta, stringendo esta semana Eu criatura sempre era danada Que se niente se mora, cercando a riman E vai verendo tudo aquilo que sai Mão sai, certe inocte Mãe gocã contenta Eu vai, caixa bem Mãe gocã dentro de ti Que se consente no ser vacio Mãe gocã dentro de ti Mãe gocã dentro de ti Põe niente a pausa Ah, ah, ah